Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unetrader, eu sou o Alexandre Castro, com análise para a semana de 11 de novembro de 2019, onde selecionei os principais pares de moedas, índices e criptomoedas com expectativa de movimento para a semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra e venda de ativos financeiros. Não deixe de visitar o site da Unetrader, unetrader.tech, que nós apresentamos diversas ferramentas para o mercado financeiro, você pode estar testando essas ferramentas, só clicar em quero testar e solicitar a ferramenta desejada para teste. Qualquer informação ou dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte. Bom, dando início a nossa análise para a semana de 11 de novembro de 2019, vamos iniciar pelo par EuroSD. Ainda o mercado em aberto, que faltam algumas horas para o fechamento do pregão de sexta-feira, mas acredito que não vai modificar muito o preço e a movimentação que nós temos até o momento. Bom, EuroSD, semana passada eu desenhei esse possível padrão, que nós estaremos pegando uma perna CD, aqui seria um topo, uma resistência, tivemos um topo duplo e eu desenhei esse padrão harmônico, que seria uma expectativa de um movimento de correção. Esse movimento de correção, nós teríamos um possível padrão batch, onde tem a retração até 8,86. O mercado já andou bastante, andou praticamente 1.400 pontos, 140 pips. E para quem trabalha, e para quem gosta dos padrões harmônicos, o padrão desses padrões é entrar quando ele atinge a potencial zona de reversão, que é onde atinge o ponto D, aí nós buscamos a reversão do padrão. Eu gosto também de tentar identificar o ponto C, que o ponto C gera aí uma relação risco-retorno muito positiva. Quando nós conseguimos pegar esse movimento, nós também pegamos aí todo esse movimento da formação da perna CD. E foi o que aconteceu aí no EuroSD essa semana, tivemos todo esse movimento, ainda não concluiu. O retângulo, o retângulo em cinza, é a potencial zona de reversão, onde nós temos a retração do ponto X, A e a extensão do ponto B, C, ok? A extensão do ponto B, C, então resultou em todo esse retângulo aí cinza, é a nossa potencial zona de reversão. Nós vamos aguardar agora quando o preço bater nesse nível, nessa região, e deu sinal, ok? Um sinal, um sinal de preço, um sinal de osciladores, um sinal de volume, que nós podemos pegar aí então o movimento aí de giro do mercado e buscar os alvos potenciais nesses padrões harmônicos. Bom, GBP-USD. GBP-USD, qual que é a característica, estrutura que nós temos do mercado? O mercado fez um movimento forte de impulsão, fez uma correção bem tímida e novamente um topo duplo e agora rompendo essa região importante de suporte, que nós temos um topo duplo, tivemos a confirmação de um possível ponto, pontos que nós, que eu caracterizo de pontos harmônicos. Aqui eu posso caracterizar com ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Eu não vou desenhar para não perdermos tempo aqui com análise, eu quero fazer vários pares que estão em, ou vários ativos financeiros que estão interessantes, mas aqui nós teremos uma probabilidade de um movimento de extensão. lembrando que esse nível de 1,25 e 800 é um suporte importante a ser cumprido aí na próxima semana. Euro GBP. Euro GBP, eu deixei esse movimento, essa consolidação, esse retângulo e aqui onde seria uma possível redistribuição do preço. O mercado não fez, ele continuou acumulando, temos uma acumulação já há um bom tempo, aqui nós podemos traçar algumas linhas aí, em quatro horas, acho que vai ficar melhor, mais visível, ok, onde está essa consolidação, está, aí nós temos quatro horas, tá, topos, né, topo e aí foi consolidando cada vez mais, mas a expectativa é agora de um rompimento, o que está preocupante aqui, o que é a expectativa desse movimento de continuação de queda, são esses candles, nós temos em um, dois, três candles fortes, né, fortes vendedores aí nesta região, nesse nível. E aí o preço lateralizou, consolidou e não teve força suficiente para fazer uma correção significativa, ok, uma correção aí, está até o mercado consolidando, mostrando então a debilidade por parte dos compradores neste nível, nessa região. Vamos aguardar um candle de força, tá, para que ocorra que seja estimulado os compradores a fazer essa correção ou o rompimento deste nível, buscando venda aí e buscando esse alvo, esse retângulo cinza. Bom, o SD card, o SD card, a expectativa, é, nós, eu mostrei esse ponto D, que eu deixei esse retângulo potencial zona de reversão e aqui existe uma grande probabilidade de uma correção, onde nós temos o alvo primeiro ponto B e agora a base do padrão, que é este nível, ok, então nós temos o ponto B já atingido, candle forte de alta, lateralizou, sentou nesse nível de resistência que virou um suporte e rumo aí ao segundo alvo, padrão harmônico. O SD-CHF, bom, o SD-CHF, o mercado, é, podemos traçar agora uma região aqui, é, onde o preço ficou fechado aí durante um bom tempo, resistência, suporte, resistência rompida, mas rompimento falso, novamente, suporte, resistência, suporte e agora vamos ver se nesta semana, é, esse, principalmente esse movimento formado aí que está bem harmônico, é, harmônico, é, porque nós temos a formação das pernas aí bem simétricas, podemos ter aí o rompimento desse nível e a busca de novos níveis de alvo para o SD-CHF. Ou um candle de rejeição, que busque aí, então, correção do mercado, mostrando, né, que será respeitada a resistência e essa consolidação continua. O ouro, bom, o ouro finalmente aí, né, para quem acompanha as análises, a tempo vem falando de uma possível correção rompendo os 1.500, rompeu os 1.500 e rumo agora testando, aqui vai ser uma região importante de suporte, ok? E um suporte importantíssimo é os 1.416, ok? Vamos aguardar aí essa próxima semana, você vai respeitar, podemos ter um reteste deste nível, dessa região, que foi uma região de distribuição, ou o preço continue caindo e venha buscar aí os 1.416 como suporte. Bom, dólar versus o real, exatamente, exatamente cumpriu aquele padrão, deixa eu apagar, eu desenhei dois padrões aqui, ok, pessoal, foi um padrão, esse padrão onde tinha o ponto D neste nível, que como eu falei, podia ser respeitado, mas caso rompesse, nós teremos esse padrão, padrão de extensão. Esse padrão era o Gartner, tá, que teria mais probabilidade de ser respeitado, e aí o mercado, vou até apagar essa perna maior aqui, deixar só o Gartner, tá, que foi o que realmente cumpriu. Primeiro alvo é o ponto B e segundo alvo é a base do padrão, tá, essa região já quase alcançando aí, vamos ficar atento, né, para a próxima semana, você vai ser respeitado e podemos ter a formação de um padrão maior, ó, eu vou desenhar o padrão aqui, ponto X, ponto A, e ponto, e aí depois a gente busca na semana, tá, a retração certinha, para a gente não perder tempo. Mas o importante é a gente avaliar se realmente esse nível, essa região, ou vai ser respeitada, e vai ter uma retração, ou vai ser rompida aí só o preço e a semana, o tempo vai nos mostrar isso. Mini índice da Bovespa, bom, mini índice da Bovespa, o mercado está se segurando nesta região, nesse nível, ok, eu deixei essa seta aqui desenhada, que seria em 107 mil, 107 mil e 500 pontos, o rompimento desse nível aqui abre uma ótima oportunidade, novamente eu vou deixar uma seta aqui, tá, uma ótima oportunidade para buscar uma correção maior aí no mini índice da Bovespa, perfeito, então vamos ficar atenta, atento, claro, o mercado subindo e rompendo, tá, essa região de 110 mil, pode ser que aí o mercado possa buscar novas máximas, mas novamente eu vou falar o mesmo que eu falei a semana passada, tomar cuidado para os movimentos de manipulação do mercado, ou seja, tá, eu deixei desenhado aqui, o mercado romper, ok, fazer que vai para um lado e aí entra forte os vendedores. E por último, análise das duas criptomoedas mais importantes, que é a Bitcoin e o Ethereum, ok, semana passada nós tivemos um alto volume, tá, um volume interessante, o mercado subiu, bateu exatamente, eu falei que teria que testar, este nível, essa região, o mercado, era necessário romper esse nível de resistência dos 10 mil, principalmente os 10 mil dólares aí, não rompeu, está se segurando nesse nível, ok, vamos ficar atento agora a semana, como ele vai testar esse suporte novamente de 8.300, e principalmente respeitar esse volume comprador que entrou. Caso o mercado não respeite, podemos ter novas mínimas, mas o interessante para quem está otimista e querendo buscar compra, é importante que rompa aí os 10 mil dólares aí no Bitcoin na próxima semana. E por último o Ethereum, o Ethereum após aquele movimento forte que nós tivemos semana passada, o mercado lateralizou, é bem comum, o mercado nunca anda em tendência, tendência, lateralização, consolidação, tendência, consolidação, e assim segue o mercado. Nós tivemos então um forte movimento de impulso, e agora lateralização, vamos aguardar a próxima semana, ou na próxima ainda, se ocorre o movimento de rompimento dos 200 dólares, para mostrar aí que o preço está pegando força, e aí buscar os 250, 300 e assim por diante. Caso o mercado romper este candle de força aqui, romper abaixo, os 160, e vamos ter aí um cenário mais negativo e novas mínimas no Ethereum. Espero que tenha gostado da análise da semana, qualquer dúvida ou informação, fique à vontade para entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho